Salve, salve família! Sejam todos muito bem-vindos, canal Vargas 88, motoboy na cidade de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Estamos aí naquele frio, fazendo coletas e entregas, motoboy particular, né rapaziada? Vamos aqui, ó, fazer uma entrega aqui na Romp, fazer uma entrega aqui, o pessoal já tá aguardando e eu vou ficar sem bateria e show de bola. Aqui, ó, só entregar esse material, este, este. Boa tarde, tudo bem? Fechou? Ah, ela falou que faltou o material, mas acho que ela já tinha te avisado, né? Beleza, valeu. Show de bola, rapaziada. Vambora, vamos tacar marcha nas próximas entregas. Agora vamos chegar ali na Napoli, TD de massas. Deixa eu só desligar o meu intercomunicador, daqui a pouco eu tô aqui trocando uma ideia com vocês. Bem feliz. E o telefone toca e às vezes eu não vejo. Aí o cliente tá na linha e eu tô aqui trocando uma ideia com vocês. Agora vamos meter o pulo do gato aqui. Show de bola, rapaziada. Marcha no progresso. Vamos lá, vamos fazer agora uma coleta na Napoli. Ah, tem que anotar essa tele aqui, rapaziada, senão no fechamento do meu caixa vai dar furo. Só vou anotar aqui o nome da empresa, depois eu anoto certinho só pra não ficar no telefone. Tô olhando pra frente, rapaziada. Aí ó, tá anotado aqui, tá feito. Show de bola. Depois lá na minha planilha do Excel, eu lanço todas as entregas que eu faço, rapaziada, pra fazer o fechamento do caixa. Todos os valores, né, que entraram. E depois as saídas, né. A saída teve hoje, teve gasolina. Botei 70 reais de combustível, depois a gente faz o fechamento certinho. E a minha ideia era passar numa motopeças ali no Lelo, fazer uma compra ali, do fluido da suspensão, rapaziada. Eu não tô conseguindo deixar a moto na oficina, já marquei duas vezes com o Lelo lá pra deixar. Só que não dá, rapaziada. Não dá, entra a viagem, tem que tacar marcha e aí não dá. Então eu tô pensando em eu mesmo fazer essa troca aí em casa à noite, tá ligado? Chegar em casa, de noite fazer. Porque o Lelo, acho que ele não faz hora extra, não faz serviços aí depois do horário, né. Senão poderia deixar lá de tardezinha, né. E no outro dia ir lá pegar a moto. Mas como ele não faz essa mão aí, eu vou ter que eu mesmo trocar, né, cara. Não vou, não vou trair a fidelidade do mecânico, cara. O mecânico é muito bom, o Lelo é um parceirão aí. Vou deixar o endereço do Léo aí embaixo na descrição do vídeo também. É a mecânica onde eu levo a moto e sou muito bem atendido, rapaziada. Muito bem atendido. O Léo é um parceirão mesmo. A Stephanie também, a esposa dele lá, já agendou duas vezes comigo lá e eu não consegui deixar as duas vezes. Então peço desculpa aí, Stephanie e Léo, pela minha irresponsabilidade. Irresponsabilidade, né. Eu ia falar, não é tão irresponsabilidade porque, cara, não foi vadiagem, não foi nada, foi trampo, tá ligado? Não consegui parar. Só que, cara, quando a gente marca uma coisa, a gente tem que cumprir. Só que daí tem o lance dos clientes que a gente tem que dar sequência no atendimento e... Cara, é complicado. Então, vamos fazendo conforme a gente consegue aí, rapaziada. Show de bola. Olha o Loulzão aí. Ah, tá bonitinho o Loulzinho, cara. Estamos chegando aqui na Nápoles, então, ateliê de massas, fazer mais uma retirada. Não sei a quantidade de massa, que às vezes eu chego aqui e é surpresa, tá ligado? Chego aqui e é 30, 40 quilos de massa. E carreguei igual, rapaziada. Não tem tempo ruim aqui pro Vargas. Mas não tem tempo ruim. Aqui, ó, já chegamos. Achei que o Loulzinho ia correr pro meio da rua ali. Ainda bem que não, né? Aí, ó, vamos encostar já aqui. Show de bola. Tudo bem? Tudo certo? Aí, ó. Oi. Tarde. E aí? Tudo... Deu fazer um giro? Deu um jeito. É só esse? É. Quantos quilos aqui? Aqui? É. 5? 5 quilos. Aham. Show de bola. Tá. E amanhã de manhã estão... 5 flores, né? Tá anotadinho ali. É, amanhã de flores e tudo estroda. E aí eu te mando... Depois eu te mando já ali. Tá bom. Beleza. Obrigada. Imagina. Vambora. 5 quilos ali, rapaziada, de massa. Ainda bem que não é muita coisa. Deixa eu ver o que o William mandou pra nós aqui. William Fernandes, inscrito do canal. Por lá, caso as William lá te pagaram, fizeram algum pagamento, alguma coisa? Só pra mim anotar aqui. Ô, meu parceiro, não. Ninguém me pagou nada. Só coletei e só entreguei. Tudo certo. Ninguém me pagou nada daí. Tá contigo a bronca da cobrança aí. Tá me devendo. Se não me pagar, vai pro SPC. Olha o William, parceirão. William. William Fernandes. Pegou uma viagem pra Porto Alegre. Um cliente dele, na metade do caminho, O cliente dele falou que não precisava mais, Que tinham encontrado material lá, enfim. Teve que retornar. E ele passou um trampo pra mim fazer ali, rapaziada. Já coletei, já entreguei. Com total responsabilidade, comprometimento do horário. 100%. E o cliente não me pagou e o William não me pagou. Então, estamos com o valor em aberto. Já está anotado também no meu bloco de notas, Devedores. É isso aí. Salve, salve, William Fernandes. Valeu pelo corre aí. Hoje o meu dia, né, foi... De manhã foi um pouco agitado, Mas de tarde foi paradão. Parado, parado, parado. Até tem que dar uma movimentada No perfil da empresa. No senhor Google, Pra ver se dá uma ajeitada, né, rapaziada. Se toca um pouco mais o telefone. Não adianta tocar o telefone, né, rapaziada. Não adianta só tocar o telefone. Tem que fechar os serviços, né. As cotações, os orçamentos que nós passamos, Tem que fechar. Se não fechar, Aí não é brique, né. E ontem eu fui pra Sapucaia do Sul de carro, cara. Nossa! De moto é barbadinha, né. 20 pilas de pedágio ali. São 200 quilômetros rodados no total, né. Sem pra ir, sem pra voltar. Tem que pagar free flow. E aí deu 20 conto. Dá 20 conto de moto, né. De carro eu paguei 50 conto. Não, 56, se eu não me engano. 56 com 70. Cara, senti no bolso, tá ligado? E como é um parceirão aí de Sapucaia, Não cobrei pedágio dele. Normalmente eu incluo na cotação, No orçamento ou o valor do pedágio Pros clientes, né. E... Fiscalização ali só no bico. E dessa vez pro meu camarada aí de Sapucaia, Eu disse, não, não. Fica tranquilo, deixa comigo. Só que doeu, rapaziada. Alerta. Ligou o alerta pra quê? Do nada? Do Neide? Do Neide? Que nem diz nosso amigo Silvio Dutra. Salve, Silvio. Você que tá acompanhando os vídeos aí. Não perde um, né. Ah, eu espero que não, né, cara. E não te preocupa que hoje eu não vou errar a rua, Silvio. Fica tranquilo que hoje eu vou entregar certinho, né. Seguido eu tô errando rua aqui. Poderia ter ido por outro caminho, Mas aqui eu consigo pegar uma sequência de sinaleira, rapaziada. Aí a gente vai mais rápido fazer essa entrega. Aí, ó, show de bola, família. Que da hora. Hoje eu tô animado, cara, pra gravar esse conteúdo pra vocês. Tem dias que o cara tá meio murchão, né. Tem dias que o cara tá meio bugado. Mas hoje eu tô animado, cara. Tô tri, tá ligado? Tô contente. Só tá frio, rapaziada. Muito frio aqui na região. Hoje ainda saiu um solzinho, deu uma amenizada, mas... Num contexto geral, esses últimos dias aí, bastante frio. A hora que o sol vai embora... É tenso. Ontem mesmo eu tava de carro. Falei com a patroa, né. Ela foi junto comigo fazer esse corre pra Sapucaia do Sul. Eu disse pra ela, né. Nossa, eu lembro do... Eu vendo os motocas trampando na noite, tá ligado? Eu disse pra ela, né. Bah, eu lembro do meu tempo aí trampando na noite aí. Cara, um friozão, os motocas, 10 horas da noite na rua, cara. Digo, meu pai do céu, cara. Não aguento. Eu não... Eu sofri muito na noite, rapaziada. Bah, tá louco. Teve... Eu tinha alguns contratos com alguns restaurantes, rapaziada. E teve um desses contratos aí que me judiou, tá ligado? E aí? Teve um dos contratos ali que me judiou, cara. Assim, ó. Ficava no tempo, na rua, tá ligado? Como assim, Vargas? Me explica melhor aí. A gente pegava os pedidos pela... Pela parte de trás do restaurante. Pelos fundos, né. E aí eles fizeram lá todo um... Uma mudança lá pra atender o pessoal lá. Olha o André, parceirão aí também. Já continuo com o assunto aí do restaurante. E aí, homem? Certo? Tudo bem? Tá mais? Tudo bem? E aquele gelo? Bah, tenso, né, cara? Ali foi em Flores. Flores da Cunha. Flores da Cunha. Ainda que tem as manoplas, né. Tem que dar uma... Tá arrastando com as mãos. Tá. Olha aí, ó. Sim, eu tenho os cantos das unhas, ó. Abre tudo. Olha, tá. Nossa! Mas tu sem luvão? Tem que botar, homem. Mostrar pra ele as manoplas aquecidas aqui. Cara, isso aqui ajuda muito, cara. Muito. Muito. Não sei se vai dar tempo aqui, ó. Ó. Põe a mão aqui pra te ver. É, não. Tu sabe que foi disso aí? Foi disso aí que rachou tudo. Mas como? Porque o que que acontece? O cara tá no... Esquenta, esfria. Ô, nunca mais montou, velho. Tem que começar a usar creme. Vai brigar com a mulher. Tinha que dobrar aqui, né? Mas... Vai, tio. Vai, vai, vai. Vai que dá. Fiquei conversando. Não prestei atenção na rota. Aí, ó. Agora sim. O negócio é usar jequiti, né, rapaziada? Nas mãozinhas pra não rachar os dedos. Tá tudo rachado, rapaziada. Do frio, tá ligado? E ele falou uma coisa que faz sentido, meu. Ó, o loufão aí, bufando, cara. TSI. As manópolas, elas esquentam mesmo, tá ligado? Ajuda muito. Tá muito quente aqui. Só que é aquela coisa, tá ligado? É a... É a troca de temperatura, tá ligado? Do quente pro frio, do quente pro frio. E aí é o que acontece, tá ligado? Daí racha os dedos. Então tem que ou usar uma luva junto com as manópolas. Ou não usar as manópolas, né, cara? Aí vai de cada um. Eu instalei porque eu pego muita viagem de noite, cara. Daí eu não fico tirando a mão do... Dos luvão aqui, tá ligado? Então as mãos ficam 100% aqui no guidão. Daí fica bem quentinha. Daí tu bota os luvão e esquenta mesmo, tá ligado? Ajuda muito. Ai, eu não acredito, cara. Que eu vou esquecer o que eu tava falando pra vocês. Que eu disse, eu já volto com o assunto. Não acredito. Muitas coisas aconteceram ao mesmo tempo. E o Vargas ficou todo atrapalhado agora, rapaziada. Que amnésia. Cara, é... A distração é um negócio, assim, impressionante na minha vida. Mas qualquer coisa a gente continua vídeo que vem, rapaziada. Ai, que doideira. Qualquer coisa a gente troca uma ideia no vídeo que vem. Com esse assunto aí que eu esqueci. Que daí eu vou editar esse vídeo. Vou dizer, ah, era sobre isso que a gente tava falando. Então o vídeo que vem segue o assunto aí. Continuação, rapaziada. Continuação. E aqui, ó, chegamos novamente aqui. Acho que eu tava falando da... Da troca do fluido, da suspensão, do retentor. Não lembro agora, rapaziada. Ah, sei lá. Depois a gente troca uma ideia no vídeo que vem. Vamos fazer essa entrega aqui. E marcha no progresso. Que vídeozão top, rapaziada. Vamos lá. Tranquilo. Ela vai fazer final do dia o Pix. Ah, Willian. Não, não vai pra SPC nada. Ih, bem de boa. Prefiro perder o dinheiro do que perder o amigo. Então fica sossegado. Ó, estacionamentinho. Legal que pode dar um grau, fazer umas manobras aqui. Bom, rapaziada. Vídeozão de hoje é esse, então. Fiquem todos com Deus. Vamos enrolar o cabo. Próximo vídeo a gente fala sobre esse assunto. Fechou? 5 horas da tarde. Rumo para casa. Me segue lá no Instagram. Arroba Vargas 88, oficial. Batendo 10 mil seguidores lá, rapaziada. Fechou? Vambora. É nóis. Fui. Tchau. Quem tá fazendo aqui ainda já acabou o vídeo. Pode ir embora. Tá tudo certo, rapaziada. Calma, fico. Deu? Tchau. Ah, mas vocês gostam do Vargas, né? Já era, rapaziada. Acabou o vídeo. Pode ir embora. Tudo certo. Mas não adianta falar, né? Você tá aqui ainda. Já era. Fui. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.